Esta é a Terra, 335 milhões de anos atrás. Eu não estava por perto, mas há apenas um supercontinente, a Pangeia. Viu? Vamos ver como ele muda se passarmos pra frente. Ok, vamos lá. Esse pedaço de Terra apenas se dividiu em dois enormes. A Austrália segue por este caminho, as Américas do Norte e do Sul, por ali. África, Ásia, Europa, formando... e lá vamos nós. O planeta como é hoje. Vamos continuar. Quero dizer, os continentes estão sempre em movimento. Com o tempo, alguns deles se chocam, outros se separam. Mas isso levará cerca de 100 milhões de anos. Melhor avançar super rápido. Vamos para 100 anos a partir de agora. Os humanos continuam cuspindo dióxido de carbono na atmosfera. E o planeta já aqueceu bastante. O nível dos oceanos em todo o mundo subiu cerca de 1,20 m. Às Bahamas, elas desapareceram por completo. 200 anos a partir de hoje. A população da Terra é de cerca de 19 bilhões de pessoas. O clima ficou ainda mais quente. Parecemos sardinhas em uma lata aqui. A nova tecnologia médica torna possível viver até 180 anos. Mas por quê? Reservas de combustível fóssil de petróleo e gás? Há muito foram consumidas. Oh! E os continentes se deslocaram mais de 5 metros. A sonda espacial Voyager 1 está prestes a entrar em uma nuvem de asteroide na borda do sistema solar. É o objeto feito pelo homem mais distante no... universo. Eu acho. Mil anos de agora. Graças a alimentos de melhor qualidade, os humanos têm 2 metros de altura em média. A tecnologia resolveu o problema da poluição e da escassez de combustível. A humanidade está indo muito bem. Os robôs fazem todo o trabalho. Nós apenas nos divertimos o dia todo. Os níveis do oceano subiram mais 3 metros. Ilhas como Seychelles, Maldivas, Galápagos e muitas outras estão submersas. O que ocorre parcialmente com Dinamarca, Holanda, leste da Inglaterra, Tailândia e Vietnã. Houve uma enorme migração humana nos últimos 100 anos. Vamos avançar cerca de 5 mil anos para o ano de 8.113. A humanidade está se preparando para abrir a cripta da civilização. É uma sala hermeticamente fechada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Ela foi criada em 1940 e guarda cerca de 800 livros em microfilme, gravações de vozes de pessoas famosas. Também está repleta de coisas que representam a tecnologia da época, como uma torradeira, um rádio e uma máquina de escrever. Algumas pessoas incríveis criaram a cripta da civilização para o caso de os humanos passarem por uma grande catástrofe em um futuro distante e precisarem reconstruir a civilização do zero. Todos voltaríamos a usar máquinas de escrever. 15 mil anos a partir de hoje. Nosso planeta mudou de inclinação e o deserto do Saara agora é um paraíso tropical. Anos de chuva transformaram o deserto seco em uma selva. 30 mil anos. A sonda espacial Voyager 1 finalmente deixou a nuvem de asteroides na borda do nosso sistema solar. Se não colidir com nada, ela estará voando no escuro, no espaço aberto por um longo tempo. 50 mil anos. A partir de agora, o clima está mudando muito. A temperatura na Terra está começando a cair e estamos nos aproximando do início de uma nova era do gelo. O sinal de rádio com a mensagem especial Olá para todos vocês alienígenas! Enviada ao espaço em 1974, chegou ao seu destino. A mensagem continha o sistema numérico humano e dados sobre o nosso DNA e sistema solar. Se houver alguém para recebê-la, poderíamos ter uma resposta. 100 mil anos a partir de agora. Uma das maiores estrelas conhecidas em nossa galáxia, a Cão Maior, explode com uma força enorme. A explosão desta supernova pode ser vista da Terra, mesmo durante o dia. E as noites estão muito mais claras, devido ao novo brilho forte no céu noturno. O que há de novo na Terra? Supervulcões começam a entrar em erupção por toda parte. Eles expelem quantidades colossais de lava e cinzas. Grossas nuvens negras cobrem a maior parte do céu. Isso evita que os raios do Sol atinjam o solo e faz com que a temperatura em nosso planeta caia ainda mais. Como os humanos já vivem principalmente no subsolo, isso não tem muita importância. Como as estrelas estão se movendo gradualmente em diferentes direções, as constelações usuais estão começando a mudar de forma. Em breve, precisaremos criar nomes totalmente novos para elas. 250 mil anos a partir de agora. Hall, uma nova ilha surgiu no mapa. Em 2021, era apenas um vulcão subaquático em algum lugar do Pacífico. Depois de milhares de anos jorrando lava, ela finalmente atingiu a superfície do oceano e explodiu no ar fresco. Ainda não há muita vegetação crescendo nela. As cataratas do Niágara há muito desapareceram, e os lagos Erie e Ontário se uniram para formar um enorme superlago. 300 mil anos. O sistema estelar triplo WR-104 está prestes a explodir. Ele gira muito rápido e há uma chance de que a radiação da explosão possa eventualmente atingir a Terra. Isso causaria muitos danos a toda a vida em nosso planeta. A Voyager 1 se choca com a estrela mais brilhante no céu noturno, a Sirius, que está a 8,6 anos-luz da Terra. 500 mil anos a partir de agora. Os cientistas têm certeza de que um enorme meteorito pode cair na Terra a qualquer momento. Seu tamanho pode ser de até oito campos de futebol. O impacto de um objeto tão grande causaria uma explosão tão poderosa que seu som seria ouvido em todos os continentes. Isso seria seguido por terremotos superfortes e tsunamis mais altos do que o incrível prédio Torre Municipal do Império. Ok, acabei de inventar, mas quem sabe o que construiremos no futuro? Um milhão de anos a partir de hoje. A estrela intergaláctica Gliese 710 chega muito perto de nosso sistema solar. Estamos cercados por um enorme escudo de asteroides chamado de Nuvem de Oort. E a estrela intergaláctica está começando a afetar os asteroides que ficam lá dentro. Ela os agarra, os gira e os joga em direção ao centro de nosso sistema solar. Cometas começam a cair em nosso planeta o tempo todo. Grandes, causando mais tsunamis e terremotos. 10 milhões de anos a partir de agora. O Mar Vermelho está gradualmente se expandindo na fenda da África Oriental. A África está dividida em duas por um novo Golfo Oceânico. A molécula de DNA humano está completamente decomposta, mas isso não é grande coisa. Nos tornamos totalmente digitais, sem problemas de envelhecimento. O legal mesmo é que outros animais evoluíram muito e mudaram absurdamente. Graças a uma interface simples, somos realmente capazes de falar com golfinhos, chimpanzés, cães e gatos. Esses felinos não são mal-humorados, estão apenas ocupados contemplando a vida. 25 milhões de anos. A falha de San Andreas vinha agindo de maneira esquisita recentemente e fez com que o Golfo da Califórnia inundasse o Vale Central. Há um novo mar na costa oeste da América do Norte. 50 milhões de anos a partir de hoje. A África acabou de colidir com a Eurásia. O mar Mediterrâneo desapareceu por completo. Há uma nova montanha mais alta do mundo. O nome? Monte Everest, é claro. A Austrália continua sua jornada para o norte. Já colidiu com o sudeste asiático há alguns milhões de anos. As poucas colônias humanas que ainda restam em Marte precisam recolher suas coisas para sair de lá. Phobos, uma das luas do planeta, está começando a orbitar a uma altitude cada vez menor. Isso não é bom. Tem cerca de 22 quilômetros de largura. Então, isso vai ser desagradável. 60 milhões de anos a partir de agora. As montanhas rochosas canadenses estão completamente erodidas. É apenas uma planície gigantesca. Em 80 milhões de anos, tudo o que resta do Havaí é uma ilha. Todas as outras já estão submersas há muito tempo. Mas ali perto, uma nova cadeia de ilhas havaianas emergiu. Finalmente, 100 milhões de anos e nós conseguimos. O Atlântico está encolhendo a nada. As Américas estão quase se esfregando contra a África, que já se afundou com a Eurásia. Nós temos um supercontinente de novo. Olá, Pangeia! Próxima! Todos os vestígios de vida humana se foram ou estão enterrados nas profundezas do subsolo. O movimento dos continentes destruiu túneis, estradas, edifícios, pontes. Animais e plantas reinam supremos na Terra. Então, onde estão todos os humanos? Bom, lembra que demos o salto para o digital há cerca de 90 milhões de anos? As coisas ainda estão fortes. Existem trilhões de mentes humanas vivendo em um enorme disco rígido, em uma espaçonave orbitando a Terra. A temperatura ambiente, extremamente baixa, é boa para manter essa unidade agradável e fresca. Temos milhões de sociedades, línguas e culturas diferentes, assim como há 100 milhões de anos. A única diferença? Somos todos pequenos uns e zeros em um enorme universo digital que criamos. E sim, ainda tem futebol. O Sol não é tecnicamente o centro do nosso sistema solar. Está em um espaço chamado baricentro. Ele depende de em qual planeta você está. O baricentro geralmente está mais próximo do objeto com a maior massa. Então, como estamos na Terra, o verdadeiro centro do sistema solar é o Sol, mas não é exatamente o centro. Com relação a Júpiter, o baricentro está, na verdade, fora da superfície do Sol. Júpiter é 318 vezes maior que a Terra, então o equilíbrio é diferente. Os planetas realmente não giram em torno do Sol, mas em torno de seu centro de massa comum. Imagine equilibrar um lápis na ponta do dedo. Você precisa colocá-lo bem no centro para que ele não caia para um lado. Como o lápis tem a sua massa igualmente distribuída, é fácil supor que tudo se equilibre assim, especialmente no espaço sideral. Mas tente equilibrar um martelo na ponta do dedo do pé. É provável que você quebre o dedo do pé. Seu verdadeiro baricentro fica perto da cabeça do martelo, em vez de no centro real onde você o seguraria. A Terra e o baricentro do Sol são como esse martelo. O centro de massa está mais ou menos no centro do objeto. Realisticamente, se o Sol girasse em torno da Terra, nosso pequeno planeta azul teria que ser tão grande quanto o Sol, ou maior. Não podemos desconsiderar os outros planetas do nosso sistema solar, o que significa que todos eles também teriam que girar em torno de nós. Mas nos tempos antigos, mentes brilhantes sempre achavam que tudo girava em torno da Terra. Isso foi chamado de modelo geocêntrico, que fazia sentido para eles, porque parecia que tudo acima de nós estava girando ao nosso redor. O Sol e a Lua desempenharam papéis vitais na história humana, e não nos sentimos pequeninos no universo até muito mais tarde. Na Grécia Antiga e na Idade Média, os grandes cérebros usavam o modelo geocêntrico para estudar o espaço. Foi apenas no século XVI que o modelo mudou. Naquela época, nem se imaginava que tudo girava em torno do Sol, e eles não tinham o conhecimento para sugerir isso. A Terra não pode ser o centro do sistema solar, porque não é grande o suficiente para tal. Para que as condições se adequassem ao enorme tamanho, a vida teria evoluído de maneira diferente. Provavelmente seríamos menos dependentes do oxigênio. Alguns animais, como baleias e golfinhos, podem ficar por horas sem respirar uma única vez. Eles podem até dormir debaixo d'água. Então, os humanos da Terra do tamanho do Sol teriam pulmões especializados e não precisariam estar constantemente tomando ar. Isso significa que a vida vegetal seria limitada, com apenas alguns arbustos por aí. Existem trilhões de árvores em todo o mundo, mas o principal contribuinte para a produção de oxigênio são as algas no oceano. Com espaços tão vastos de oceanos e mares, as algas na superfície estão bombeando o ar que respiramos. O oxigênio não seria tão abundante neste planeta, mas nossos mecanismos respiratórios poderiam depender do dióxido de carbono, outro gás comum encontrado em outros planetas. Se o planeta fosse quente, a água seria escassa. Nós só a encontraríamos em certas partes do planeta, como topos de montanhas. O chão seria queimado demais para que qualquer coisa sobrevivesse adequadamente. Poderíamos esquecer as estações também. O Sol é atualmente grande o suficiente para nos dar o que precisamos, mas como a Terra seria tão grande e o Sol seria outro corpo celeste emitindo calor, sempre sentiríamos estar dentro de um micro-ondas. Os dias e noites seriam diferentes e não haveria muita precipitação. Com tanto calor produzido no núcleo, terremotos e vulcões provavelmente entrariam em erupção o tempo todo. A superfície seria praticamente uma planície escaldante de magma vermelho flutuando ao redor. Este seria o verdadeiro planeta vermelho. Mas se tivéssemos a mesma paisagem da Terra, morar em algum lugar perto das montanhas poderia ser a salvação. As montanhas ainda estariam ligadas ao núcleo, mas seria melhor do que ficar no chão. Alguns dos picos das montanhas poderiam ser até 100 vezes mais altos que o Monte Everest. Os cânions poderiam ser tão profundos a ponto que a fossa das Marianas pareceria uma pequena ruptura. Os animais também se comportariam e pareceriam diferentes. Aqueles de sangue frio teriam que absorver o mínimo de sol possível para que não queimassem. Os animais teriam que confiar na migração para encontrar água em terras distantes. Os pássaros podem voar por centenas de quilômetros na temporada de migração. Então provavelmente veríamos certos pássaros de aparência elegante voando pelo ar. Mas como a gravidade seria tão forte em uma terra de tamanho colossal, os animais voadores precisariam de ossos e núcleos mais finos para poder alçar voo. Os verdadeiros sobreviventes seriam os micro-organismos. Eles podem viver em temperaturas e pressões extremas e podem viver sem oxigênio por um bom tempo. As noites seriam escuras, já que não haveria lua para refletir a luz do sol. A lua provavelmente estaria no lado oposto de onde o sol está brilhando. Então seria para sempre uma bola flutuante no céu. A velocidade de rotação da Terra é mais rápida no Equador. Então se todos os planetas e o sol girassem ao nosso redor, nossa rotação não seria tão significativa. Nossos padrões climáticos não seriam bons para as plantações. Os seres humanos teriam evoluído de forma diferente do que são agora. Provavelmente seríamos mais baixos e parrudos, já que a gravidade é tão forte. E devido às altas temperaturas, provavelmente viveríamos em cavernas ao redor do mundo. Os mais fortes teriam migrado para as montanhas. Provavelmente teríamos o mesmo caminho evolutivo que temos agora, mas outras características físicas poderiam ser diferentes. Nosso pigmento provavelmente seria diferente para combater o calor. A raposa do deserto tem orelhas grandes para ouvir predadores e se refrescar no calor escaldante do deserto. É possível que também tivéssemos ouvidos maiores do que temos agora, por esse mesmo motivo. Seríamos muito mais fortes do que somos, e nossos ossos seriam grossos e difíceis de quebrar. A gravidade é um dos componentes-chave para desenvolver nossa densidade óssea e massa muscular. Isso significa que dificilmente precisaríamos de ferramentas para caçar, o que teria atrasado a idade do bronze e a civilização moderna como a conhecemos. Com pouca vegetação, ficar de pé não seria tão necessário para encontrar predadores ao nosso redor. Também não seríamos os corredores mais rápidos, mas seríamos fortes o suficiente para lutar contra um bando de lobos de aparência estranha. E se a Terra fosse superdimensionada, então é possível que várias espécies de humanos estivessem vagando pela Terra em áreas isoladas. Algumas espécies humanas cresceriam e evoluiriam para os pensadores inteligentes de hoje, mas outras permaneceriam as mesmas, e algumas criaturas do passado ainda estariam inalteradas. Tubarões estariam vagando pela Terra desde a Era dos Dinossauros. Eles não teriam que mudar de forma ou se adaptar devido ao seu domínio. Outros animais permaneceriam os mesmos por causa de seu isolamento. A ilha de Galápagos abriga alguns animais únicos, porque eles estão isolados há tanto tempo. Sem predadores adequados constantemente à espreita ao redor, eles não temem humanos. A nova Terra gigante teria áreas tão grandes quanto a Ásia, cheias de animais isolados que poderiam permanecer exatamente iguais a quando apareceram pela primeira vez. As espécies humanas dessas regiões também permaneceriam as mesmas, já que não teriam se movido ou experimentado com nada. Sua dieta permaneceria a mesma, e eles se acostumariam com o clima a que estavam expostos. A tecnologia também teria florescido de forma diferente em várias partes do planeta. Com algumas áreas em completo isolamento, o acesso a novos gadgets e invenções ficaria restrito. Seria como viver em um planeta com diferentes eras nos dias atuais. Outras áreas seriam tão avançadas que poderiam até estar voando para fora do planeta em busca de verdades e respostas. A nossa gravidade é boa o suficiente para vivermos adequadamente e desenvolvermos vida. Mas se o nosso planeta tivesse o tamanho de Júpiter, a gravidade nos esmagaria. E sendo do tamanho do Sol, a Terra nem seria um planeta, mas uma anã marrom, e estaria constantemente queimando até se tornar um novo Sol. Atualmente, a Terra é tão pequena em nosso universo, que somos praticamente como um grão de areia no deserto. Em um nível cósmico, somos uma pequenina contribuição para esse universo. A bikeinha não age halten, mas uma.. A esperança é um que seja isso que採imado nas планas de клésras. Mais consequência do evolução.